Léo Dias disse. Ele pediu para nós não falarmos o nome da mãe. Tudo bem. Eu sei quem é a menina que está grávida dele. Tá. Ele pediu para nós preservarmos o nome da mãe. Pede. Ok. Não vamos falar sempre. Mas ele mandou uma declaração. Sou pai de uma menina. Olha. Estou vivendo essa tag diva da paternidade ao lado de uma grande mãe. Uma mulher que me ensina muito. Tenho certeza que minha filha vai mudar e mudar para melhor. Ela já me transforma todos os dias. Espero que vocês é vocês possam ser humanos. Cuidadosos conosco. Essa é a mensagem dele que veio a veio num evento essa semana de de peruca rosa em homenagem a essa filha. Senhoras. Senhores. O pai famoso é o Vitão.